Falar com essa pessoa que nos ouve aqui, eu quero passar as redes sociais da rádio. Facebook.com.br, YouTube.com.br, Instagram.com.br, Twitter.com.br, Rádio Geek.br. Então, é tudo Rádio Geek.br. E também quem quiser saber sobre notícias, atualidades do mundo da cultura pop de games também, tem o site rádiogeekbr.com.br, correto, Pasoto? Corretíssimo. Já estamos com o Cristiano na linha? Sim. Fala, meu amigo. Salve, salve, galera. Uma boa tarde para todo mundo, para todos os ouvintes aí dessas ondas maravilhosas da internet. Da internê, se dizendo assim, né? Oi, meu amigo. Como é que está, galera? Tudo beleza e você, Cristiano? Tranquilo? Muito feliz com o contato de vocês, com mais uma oportunidade de falar desse mercado maravilhoso de jogos. Enfim, eu amo o que eu faço e sempre que eu recebo carinho de pessoas como vocês, eu me sinto honrado. Muito obrigado. A gente que agradece, cara. O trabalho de vocês é sensacional, tanto nos filmes quanto nos games. É demais. Então já responde uma dúvida para a gente aqui. O que é mais fácil de dublar, filme ou jogo? Olha, eu diria que são duas coisas distintas. Enquanto quando a gente dubla filmes, a gente tem uma imagem como referência e uma necessidade obrigatória de sincronizar a fala exatamente como aquela imagem se apresenta, nos games geralmente, pelo menos nas fases in-game, né? Não nos vídeos, nos cinematics, não. Mas no in-game, a possibilidade de você criar um pouco mais, de você ficar um pouco mais solto, ter um pouco mais de liberdade no tempo das falas, facilita um pouco mais o trabalho. Entretanto, é muito importante que o ator consiga também manter o tipo de voz criada para que o personagem não se perca. Então, ambos os trabalhos têm suas particularidades e dificuldades, entendeu? Muito bom. Uma outra dúvida que eu tinha, Cristiano, no caso, o pessoal fala que não é dublagem de jogos, né? É localização de vozes para jogos, é isso mesmo? Exatamente, exatamente, porque a dublagem, o termo, ele se refere a você pegar uma imagem, né? E colocar em sincronismo labial com aquela imagem. E a localização de jogos, nós geralmente só temos o áudio como referência. Então, deixa ele ser uma dublagem de imagem e passa a ser uma criação de sons que sejam compatíveis com aquelas intenções dadas no original, interpretadas de acordo com o briefing que vem num documento enviado pelo cliente. Então, assim, o conceito é bem distinto mesmo, entendeu? Ah, então ele é bem diferente. Vocês não veem imagem nenhuma, na verdade? Somente quando no jogo tem algum cinematic, algum trailer de lançamento, ou aquele cinematic dentro do game, né? Aquela passagem de uma fase para outra, que geralmente são vídeos, né? Então, ali a gente até tem uma referência de imagem, mas quando não tem, existe um tipo de arquivo que os atores gravam, né? Normalmente são os arquivos SoundSync, onde você vai ter que sincronizar o teu áudio em português ao áudio em inglês. Então, assim, aquilo tem que estar com uma sincronização de áudio perfeita. Não é uma sincronização de imagem, entendeu? Entendi. Mas no caso, assim, para você dar aquela entonação, aquela empolgação na dublagem, você não vê imagem nenhuma. Então, vai do seu feeling do jogo e da localização original. Exatamente. O ator, ele em si, ele já tem que ser um ser sensível para perceber o que está acontecendo, o que foi dito, de que forma foi dito. Tem o diretor criativo que também, ele orienta os atores nesse caminho, ele dá um direcionamento muito importante dentro do projeto para os atores. Legal. E aí, essa emoção vem da criatividade, do lúdico. E é por isso que eu digo que é uma das funções mais divertidas para o ator, quando ele está atuando com possibilidade de brincar com o lúdico, de criar vozes, de ter uma certa liberdade, né? Eu gosto muito dessas possibilidades que os jogos nos dão. Agora, os dubladores, eles têm... Com quem que é melhor de ter uma boa relação, assim, com o cliente? Com o cliente de filme ou com o cliente de jogo? Porque eu imagino que, sei lá, filme é cheio daquela coisa, tipo, ah, não pode falar palavrão, não pode fazer tal coisa. Já jogo, a torta direito tem assassinato, palavrão. Então, é mais fácil lidar com o cliente de jogo do que com o de filme? Eu acho que ambos são importantes para o mercado. Com relação a esse relacionamento que nós temos com o cliente, ele é um relacionamento sempre muito amigável. As regras que são impostas são diretrizes de cada cliente, especificamente de cada cliente, porque não são todos que censuram palavrões, por exemplo. A gente tem que entender também que dentro de uma grade de uma empresa de televisão, ela precisa encaixar esses filmes e que muitos filmes, se forem dublados com as palavras realmente ditas, podem cair num tipo de programa não adequado para determinadas idades e esse filme tem que rodar, esse filme tem que ser exibido. Então, assim, isso é bom? Não, não acho bom. Acho que ele tem que ser exibido num horário permitido para ele. Mas também censura é difícil, é complicado. Então, assim, eu entendo o lado do cliente quando ele pede para amenizar, né? Mas eu, ao mesmo tempo, eu acho, no meu modo de ver, que isso estaria modificando a obra e seria uma coisa errada. Mas, enfim, é uma coisa prevista, né? Eu entendo dessa forma e sigo as orientações de cada cliente da mesma maneira, com empenho, dedicação, para prestar o melhor serviço, entende? E é isso, cara. Eu acho que os games, a gente sempre teve liberdade de falar as coisas que têm que ser ditas. Sempre foi muito interessante essa possibilidade. Atualmente, a Netflix, por exemplo, ela também tem uma política de permitir você falar exatamente o que está no texto. E a gente tem mais esse tipo de problema com os clientes de TV aberta, né? Porque o filme tem que entrar na programação em qualquer horário, não pode ter limitação, né? Sim. Então, por isso eles pedem essa gentileza da gente para amenizar, né? E, assim, com certeza você já viu algum filme que você dublou no cinema, na TV, em vários lugares. Mas, assim, você já jogou algum jogo que você dublou? Ah, já, lógico, com certeza. Tem algum que você curte muito? League of Legends, já joguei o Overwatch, já joguei o Grand Chase. Mas eu não sou um jogador inveterado desses jogos de combate, especificamente, porque o meu jogo preferido da vida é o FIFA. Porque eu jogava bola quando era mais jovem, enfim. E tem um modo de jogo no FIFA que eu acho muito interessante, que é o modo carreira. Né? É aquele modo que você está dentro do campo, você joga como mais um e você tem que desenvolver uma carreira jogando contra... com o auxílio da máquina e vai evoluindo sua carreira. Então, assim, é o jogo que eu mais gosto do futebol por causa disso. Mas já joguei todos esses jogos aí que eu te falei. Sim. E esse modo carreira é o que mais ele muda, né? De um FIFA para o outro, é o que eles mais melhoram. Eu queria até perguntar uma coisa. Eu não tenho FIFA novo, mas eu não fiz um upgrade aqui no meu equipamento. E eu queria perguntar, existe esse modo carreira para jogarem 11 jogadores em máquinas diferentes? Existe essa possibilidade? Tipo, eu acho que cada um... Sim, na verdade tem, né? Tipo, eu sou o zagueiro, você é o atacante, o... O modo online praticamente é assim, né? O modo online é assim. Você consegue jogar com a galera, você consegue montar um time, se eu não me engano. Com 11 jogadores diferentes jogando no mesmo time, cada um na sua função, né? Isso. É, esse novo, o FIFA 20, a gente acompanhou o lançamento na Warner Summit e eles divulgaram também o modo volta, né? Que é como se fosse um street de rua. Olha que ótimo. É bem legal também esse novo modo. É um modo antigo que está voltando agora, né? É, mas é muito difícil jogar, não é qualquer um que jogue nesse modo, não. É, esse modo volta é um pouco mais difícil. O posicionamento é bem interessante por isso. Sim. E está muito real, né? Cada vez mais real o jogo, né? Eu estou doido para ver esse novo aí. Eu não estou com... eu não fiz upgrade ainda, então tem que... Eu estou doido para jogar esse novo. É bacana. Em breve, em breve. Em breve, quem sabe? A gente não troca uma ideia com a EA e manda um jogo para você aí. Vamos ver, quem sabe? Olha isso, hein? Olha isso, hein, mano? É isso, rapaz. Bora lá. Cristiano, falando um pouco agora dos jogos que você fez localização de voz, um dos mais recentes e famosos também é o Junkrat de Overwatch, né? Cara, é. O Junkrat foi um grande presente que eu conquistei junto com a oportunidade que me foi dada e eu sou muito grato por isso. Tem uma repercussão muito legal, muito positiva, apesar de ser um vilãozinho, né? Mas tem muitos jogadores que utilizam ele como bonequinho preferido e adoram o trabalho que a gente fez em português. Ah, ficou muito louco. Ficou legal, né? Ficou muito legal. O personagem, ele é bacana, né? É, é um personagem bastante engraçado, eu acho. Ele é bem extrovertido, assim, né? Mas ele é muito engraçado por ser atrapalhado, enfim. Sim, sim. Nas passagens dele durante o jogo, tem aquelas falas bacanas, é bem legal. É bem legal mesmo. E o Jarvan, né? Jarvan 4 do League of Legends, né? Pois é, rapaz. É outro grande personagem que eu tive o prazer de emprestar a voz. É bem diferente também do Junkrat, então, assim, eu gosto dessa possibilidade de imprimir pra cada personagem uma identidade própria na voz pra poder não ser... até mesmo não ser reconhecido. Eu gosto de não ser reconhecido, tu acredita? Sério? Pô, quem faz a voz desse maluco? Aí quando o cara descobre, cara, como assim? Entendeu? Eu gosto dessa parada. Ah, isso é da hora. Ah, é o do... pra... pro ator isso é bom, né? Sim, sim. Imagina, você faz o papel que você não é reconhecido, todo mundo... É, rola esse mistério aí que é da hora, da hora. Cara, eu gosto dessa possibilidade de perguntarem, pô, mas de quem é? Entendeu? É bem interessante. E o Era Uma Vez em Hollywood? Como é que foi a dublada? Agora que já lançou, você pode falar um pouco do filme. Foi maravilhoso. Agora que lançou, foi maravilhoso, cara. Eu tive o prazer de fazer esse filme, mais esse filme do DiCaprio, né? Eu fiz esse filme na Delarte, que é uma grande empresa de dublagem aqui no Rio de Janeiro, que dubla a maioria dos filmes pra cinema, né? Tive uma direção brilhante também do Manolo. E a nossa dublagem foi considerada uma das melhores dublagens, né? De 2019, pelo crítico de cinema Rodrigo Fonseca, saiu no Estadão. Oh, aí sim. E eu me senti muito honrado de estar entre esses dez maiores aí de 2019, junto com muita gente boa, como o Hélio Ribeiro, que foi fantástico dublando Coringa, fez o primeiro, foi o eleito melhor, a melhor dublagem, né? Do ano, assim, por esse crítico, que é muito sério. E é muito, é muito, eu fico muito gratificado, assim, por fazer parte disso, entendeu? Trabalhar com o que eu amo, trabalhar com o que eu gosto, conhecer tanta gente boa, que representa a dublagem brasileira de maneira magnífica, sabe? Então, tô muito feliz com o resultado. Ah, é muito bacana. E o Era Uma Vez em Hollywood já tá ganhando alguns prêmios, né? Tarantino tá levando as estatuetas aí. Vamos ver o Oscar agora, né? É, mas tem muita coisa boa junto no Oscar, né? Tem muita coisa boa no Oscar, assim, concorrendo, né? Então, assim, o Oscar sempre é uma surpresa, é sempre uma surpresa, mas vamos lá, vamos torcer. Vamos torcer pros prêmios chegarem aí. Merece, o filme é um filmaço. Quem gosta de cinema, quem entende que aquele filme retratou uma época histórica do cinema de Hollywood, mostrando uma realidade poucas pessoas conheciam, ou só mesmo quem conhecia era quem vivia naquela época. Então, ele conseguiu fazer essa viagem, fazer com que nós, que não vivemos naquela época, pudéssemos experimentar estar naquela Hollywood dos anos 60, né? Né? Show de bola. Bem interessante, 70. Muito bom, muito bom. Show de bola. Voltando um pouco nos games, ô Cristiano, você dublou também o Uncharted, né? Dublei o Uncharted, o Los Legans, fiz o Asaf, que é o vilão do jogo, né? Um desafio, porque é um personagem bastante maduro, interessante. Eu sempre acho que pode ficar melhor, é um trabalho que eu fiz com muito carinho e que ficou muito bom. Mas a gente acha que pode ficar melhor, né? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu gosto muito dele. Ah, na Playstation esse mês o Uncharted, né? O box da trilogia Uncharted. É, a trilogia tá de graça na Playstation Plus. Tá de graça na Playstation Plus. Galera, tá vendo? Galera pode conhecer sua voz aí, melhor aí, ó. De graça aí. Eu não fiz a pergunte de equipamento, cara. Eu tenho que pegar um PS... Eu tava esperando o PS5, mas tá atrasado, né? Vixe, vai atrasar em setembro. É, mas eu comprei um console novo agora, entendeu? Eu quero esperar o PS5. Que vai rodar todos os outros pra trás, né? É, ele vai ser retrocompatível. Jôquias, você comprou o 5, você comprou o 4, o 3, o 2, o 1 e é isso aí. É, pois é, cara. E aí eu prefiro esperar, né? Por isso que eu ainda não lancei meu canal. Tô pra lançar meu canal. Legal, legal. E é bom também que já vai guardando um dinheirinho, né? Que ele vai chegar num preço bonito aqui no Brasil. É, ele vai chegar, vai chegar da hora. É, é verdade, é verdade, é verdade. Bom, show de bola. É, então, saiu uns rumores, né? Que ele vai ser vendido por 499 dólares lá. Mas a gente sabe que aqui no Brasil... Aí já dá pra fazer uma viagenzinha na volta trazer um, né? Estourar a cota só com o PS5, tá vendo? Show de bola. Cristiano, cara, o que a gente queria ia agradecer a sua participação. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção aí, colaborar com os nossos programas aqui da Rádio Geek. Eu ia te perguntar se tem alguma novidade, mas eu sei que você não pode falar, né? As novidade tem sempre pra sair, mas a gente só pode falar quando sai. Então, assim, mesmo algumas coisas, não pode dar muitos detalhes, não. Exato. Mas tranquilo. Mas eu acho muito legal essa questão da confidencialidade, porque eu tenho certeza de que todos os desenvolvedores de jogos, eles querem preparar o melhor pros seus fanáticos gamers, né? Sim, sim, sim. O segredo é a alma do negócio. Então, eu acho que eles estão cobertos de razão. Eu dou todo o apoio, cara. Ah, sem a alma, com certeza. É bacana. O elemento surpresa é bacana. Se cada um vazar um tipo de informação, vai virar uma festa do caqui e aí ninguém vai comprar o negócio, né? Pois é, cara. Tem que ter isso mesmo. Não pode, né? Mas show de bola. Brigadão mais uma vez, Cristiano. Brigadão, Cristiano. Grande abraço pra você. Ah, do seu curso, né? É, eu tô promovendo workshop aqui no Rio de Janeiro pra atores e atrizes. É um workshop livre, mas o público direcionado são autores e atrizes que já têm o registro. Por quê? Porque é uma oportunidade deles conhecerem como funciona a dublagem de jogos. O meu workshop é exclusivo pra dublagem de jogos. Então, assim, é uma tarde divertida, é uma tarde divertida, onde as pessoas vão poder conhecer todos os segredos de como funciona a dublagem, né? E, enfim, ganhar mais uma oportunidade de trabalho no mercado, né? Que tá tão competitivo e o mercado de games é o mercado que mais cresce no mundo, né? Vamos torcer pra que as pessoas, os atores e atrizes consigam o espaço também nesse mercado pra poder mostrar seu talento. E quem quiser se inscrever, é só acessar www.cristianotorreão.com.br O Cristiano Torreão, o Cristiano é com C-H-R. Então, assim, não tem erro. www.cristianotorreão.com.br E me sigam também lá no Instagram, arroba cristianotorreão com C-H-R. É isso aí. Valeu, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de divulgar o curso e parabéns pelo grande programa de vocês. É a gente que agradece. Obrigada, Cristiano. A participação. Valeu mesmo, cara. Forte abraço, hein? Parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação. Valeu. Obrigado pelo carinho, gente. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. É show de bola, né, Pazoto? A gente troca a ideia com a galera dos games, assim, mais da parte técnica, vamos dizer, que é bacana. Galera por trás, né? É bacana. Os bastidores, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E tem esse lance que eu falei mesmo. A galera não fala, não é dublagem pra games. É localização. Localização. Imagina você fazer uma parada que você não tá vendo. Você só tem o áudio e você tem que fazer, usar os seus cursos de atores e pra poder interpretar aquilo. Imagina. O cara vai gravar um... O próprio... O jogo do Spider-Man. Que é todo gestico... Imagina se o cara não vê, o dublador não vê ali. Ele tem que só fazer com o feeling do áudio que ele recebe. Cara, é demais. Sim. É demais. A gente falando aí de pessoas que fazem a coisa por trás do jogo, só uma noticinha meio mais rápida aqui. Claro. De quem faz o jogo por trás. Agora tá aparecendo na frente. Ontem saiu a primeira atualização do ano do Fortnite. E a gente teve, além de outras novidades, como o modo tempo livre, que mudou, algumas coisinhas. Agora a gente tem a skin do Ninja. É, o Ninja virou personagem. O Ninja, que é o streamer do mundo, né? O maior streamer do mundo. Porra, quem já viu ele jogar Fortnite, fica esbabacado do jeito que ele joga. Eu fico meio... Eu olho e falo, caralho, isso é desumano o jeito que ele joga. E agora ele virou uma skin jogável. Você consegue comprar ela pela bagatela de não sei quantos V-Bucks, que é a moedinha lá do Fortnite. Sim. Mas é o preço lá. Eu não sei quanto que é, não. Mas assim, tá lá a venda. A skin tem dois estilos. Ele com a mascarinha e sem a mascarazinha. E tem até uma dancinha dele também, que também é paga a parte. E essa foi autorizada, né? Não é a burocrática dancinha que teve. É. O Carlton Ventes, que deu o maior problema pra Epic, né? Não, não só essa. Você sabe qual é a história das danças do Fortnite? Não, de todas não. Porque várias pessoas processaram a Epic. O Alfonso Ribeiro, que é o que faz a dancinha lá do Carlton Banks. Um saxofonista lá, que também processou pelo saxofone. Aquele menino que faz aquela dancinha. La Casa de Papel lá, né? Que ficou famosa na música da La Casa de Papel, né? Você já viu isso daí? Essa dancinha que ele faz assim... Não, essa dancinha pegaram, mas quem fez esse clipe foi um menino num show da Katy Perry. Ah, tá. Essa galera contratou uma... Ou melhor, um deles contratou um advogado pra processar a Epic Games pra ganhar a causa. Essa agência contratou os outros e falou assim, Galera, chega aqui comigo que eu vou ganhar o maior dinheiro da Epic Games. E aí todo mundo embarcou, ou seja, foi um processo, tipo, grande em cima. Olha só. Só que a legislação dos Estados Unidos, ela diz o seguinte, que você pode processar uma coreografia. Sim. Se alguém roubar uma coreografia. Mas você não pode processar o Passos de Dança. Porque Passos de Dança não é uma obra completa. A obra completa é do início ao fim. Quando você fala cinco, seis, sete, oito e quando acaba. Isso é uma obra. Se você pegar trechos disso e transformar e plagiar... Não é plagio. Não é roubar. É só você estar usando uma referência. Entendi. Então, ficou complicado por causa disso. Porque, assim, uns acusam que roubou a coreografia. Só que a legislação americana fala, tipo assim... Não, a legislação... Fala, não, isso não é uma coreografia. Isso são Passos de Dança. Sim. Então, assim, o qual é... Eu não sei se eles arranjaram acordo, mas, assim, essas danças processadas, elas não existem mais. Quem tem, tem. Pode dançar. Direto eu vejo gente no mapa dançando. Mas não tá sendo mais vendido, né? Mas não tem. É, não vai ser mais vendido. Mas, assim, eles têm elas modificadas. Então, essa dancinha do braço tem ela passando por cima. Essa do Carlton Banks tem ela, tipo, sei lá, fazendo pra trás, sabe? Eles mudaram pra poder usar, né? Eles mudaram pra poder usar e continuar sendo uma boa referência ainda. É isso aí. Galera, a gente tá chegando ao fim do Decora Games aqui na Rádio Geek. Sexta-feira estamos de volta, porém, na próxima sexta-feira não será ao vivo. Tá? A gente vai ser um programa gravado porque eu estarei num evento da Garena sobre as novidades do Free Fire pra 2020. Do FreeFaz. FreeFaz. Então, a gente recebeu um convite da Tel Games. Então, a gente vai lá, vai gravar um vídeo pra vocês, contar algumas coisas, a gente vai poder mostrar tudo. E aí, no programa seguinte, que a gente fará ao vivo, a gente apresenta as novidades pra vocês do Free Fire pra 2020. Certo, Pazuto? Certíssimo. Então, valeu, galera, mais uma vez aqui, a presença de todos da live, a galera que assistiu a live, que comentou aqui também, compartilhou. Valeu, todo mundo. Até sexta-feira que vem. E nós estamos na rádio... Ah, detalhe, agradecer também aos nossos parceiros. Certo? Certo. A No Alvo Games, a UX Games, a Brothers, a Game Escola. Beleza? Valeu, todo mundo também que dá essa força aí. Alvo, Alvo, como é que é? No Alvo Shop, né? O site é no Alvo Shop, mas a loja é no Alvo Games. Ah, sim, a UX Games... A Brothers... Ah. E a Game Escola. Isso, isso mesmo. Certo, valeu, galera. Até o próximo Decora Games aqui na Rádio Geek. Apaixonados por games. É isso aí, valeu!